Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais um episódio que está rendendo pra caramba esse assunto da nossa instalação do suspensão a ar no caminhão. Se você é novo aqui no canal, eu sou Luana, o Wando está lá dentro já e juntos estamos construindo um Expedition Home num caminhão 1418 4x4 vocês já vão ver ele se você não conhece. Então também aproveita e desculpa o barulho e já clica nesse card aí em cima para acompanhar os vídeos passados de tudo isso. E aí galera, o que vocês acham? Olha o tour que o caminhão está. Do jeitinho que eu gosto. Olha a comparação. Ainda não está no máximo não, ainda dá para levantar. Mas ainda dá para subir mais. Porque quando estiver tudo baixo, esse prato vai estar mais ou menos aqui assim. Então tem quatro dedos para cima ainda. É aquilo que eu falei, pelo menos uns seis centímetros mais altos nisso aqui. Oh, dá para passar? Num rio massa, hein? Um metro e... 70, sei lá, de profundidade. Aqui está com um e 57. Um e 60 então. É, para passar no rio. Perfeito. Tá bom. Pode ser que depois vem coxinha. Agora que pode ser? 60 para entrar na cabine. Não, acho que aqui é mais baixo, ó. Então tem que ser esse pedaço aqui. Essa linha aí de fora. 1,48. Aí começa a entrar água na cabine. Ah, dá para fazer coxinha, hein? Dá para andar junto dos eus? Dá. Iludido. Hã? Iludido. E aí a gente está olhando aqui, o que faz? Se troca esse peixe para o parabólico ou não? A gente já está basicamente encerrando também o sapo, se Deus quiser. Mas a questão é que a gente queria usar isso aqui de baixo, que é um suporte de amortecedor, para poder mexer aqui nesse suporte, jogar ele para cá, que aí o amortecedor corre aqui e sobra o espaço direitinho aqui para a bolsa, mais fácil. O bolso ficando aqui e o amortecedor aqui também complica, né? Vamos ver o que vai dar. Mas seria... Pô! Vê que da hora, o tamanzão. Nada mais isso. É, anda assim no dia a dia. Como? Acho que... Acho que é assim, eu não consigo subir com... É, não dá não. Ah, tem que ir para correr aqui. O problema é que eu não alcanço a... A maçaneta? Ah, não, a maçaneta vai, mas o... O puta que pariu lá de dentro para eu subir... Alcantar ela? Não! Quer ver? Toma aqui. Puta merda! Mas não sobe não, tá? Que o negócio só está apoiado ali. Aham. O mesmo que eu falo de pé aqui... Aqui você vai ter que fazer assim, ó. Agarrar aqui. Vou colocar o negócio aqui. Tem que agarrar aí. Agarrar aí, subir. E bota a canela ainda. Ah, não. Mas a gente vai trocar esse degrau aí. Vai botar um fixo. Ó, não, não. Pera aí. Vê? Aqui, ó. Vai debaixo da caixa de roda, amor. Eu faço correndo. E aí, no caso, a gente desistiu de utilizar esse sistema aqui na dianteira. Por quê? Principalmente que não estava cabendo o negócio. Estava meio ruim de adaptar. Talvez se a gente usasse aqui o lá, o contrário, sabe? O braço link, que é o negócio ali da frente. Tirado aqui para trás. Seria até legal que quando você apertasse, o diferencial ali levantava o... A cruzeta ali. Que não é assim. É porque ele já está solto, tá? É... Mas aí estava muito ruim de prender aqui assim. Mas o principal motivo é que a peça da frente tem 56 centímetros de altura. Daqui até aqui. E é lá de trás, do jeito que ela está. Sim. A peça daqui de cima também. Da embaixo tem 40. Mesmo que a gente invertesse o fecho de mola para colocar aquele traseiro aqui na frente, ou o jumelo mesmo que mexe aqui na frente, pegando lá de cima, 40 centímetros, vem aqui. Ou seja, abaixo dessa mesa de guincho. E iria jogar o nosso ângulo de ataque para as cucuias, sabe? A gente já está querendo mexer nesse guincho daqui para levantar. Ah, tá até arriscado aqui. Provavelmente o nosso para-choque vai virar isso aqui só. Mas... Aí se... Aí quer dizer... Se a gente abaixa além desse... Mexe tudo, guincho para-choque e abaixa além dessa mesa aqui, não funciona, não dá certo. Aí a gente abandonou. Vai colocar só mola mesmo. E mexer naquelas coisas que a gente falou. Aí a gente abandonou a ideia logo. Vai mexer, vai colocar só bolsa. E vai fazer aquelas modificações que eu já comentei, né? Aqui do amortecedor e tal. E já está mexendo lá no feixe de mola para colocar uma mola que tenha o suporte de amortecedor. Vocês vão ver depois a montagem. Aqui na dianteira, com certeza, a barra estabilhadora. Essas duas chapinhas aqui, ó. E duas de cada lado, né? A gente vai ter que aumentar o tamanho delas. Porque quando subir desse jeito não vai dar o curso. A barra vai começar a travar. E uma coisa que a gente tem que observar também quando colocar o feixe de mola é se essa barra não vai pegar no feixe de mola, né? Vamos ver. Os feixes já estão prontos. Eles vão colocar para cima. É, não é leve não. Bom, se eles colocam, eu mostro depois. Com essas molas daqui, se soltar, ela não segura não. Sem a bolsa. Então tem que ter o batente. Está aqui com o macaco, com preguiça lá. Então, já sabe que quando furar a bolsa, ela vai descer. Eu espero que não fure, mas ela vai descer. Porque isso aqui não segura. Está para fora? Vai. Um pouquinho para fora. Aham. Porque da cabeça do diferencial. Ah, sim, sim. Entendeu? Está nessa posição aí. Desse jeito, ela trabalha legal. Você vê pela frente. Trabalha legal, hein? E aí vai dar um curso. Aí, está vendo aqui, nesse jeito, é fim de curso, basicamente. É isso que eu estou falando. Então, ela não vai abaixar mais do que isso. Aqui, olha, daqui na frente. Não. Na verdade, ela vai abaixar menos. Ela está pegando no... No quê? No chanfro do... É, não. Vai mais para lá. Vai lá em cima do parafuso lá. Então, pode ser que ela baixe levemente. Não, porque ela vai achar por baixo ou até em cima. Ixi, então a gente só vai ter o curso para baixo na trafuga. Basicamente, aqui vai abaixar também, porque a gente vai andar mais alto. Não, eu estou falando. Menos do que isso. Não desce. Você lembra o quanto que tinha antes aqui? Opa! Mas eu acho que o lado de cá está mais baixo. Esse aqui está mais baixo que aqui, eu acho. Enfim. Você está calçado lá atrás, né? Não vai abaixar mais. Não, não vai... Aqui na frente não vai poder abaixar mais, porque já deu o fim de curso da bolsa. É, tudo por isso aí. Isso que eu quero dizer. Opa! O que é isso aí mesmo? A pasta aqui fechadinha já. Um suporte dá, mais um... Ela já não cabe. Ela já fica mais alta que isso aí. Tá, mas ali precisa de um suporte só embaixo, não. O de cima pode ficar por fora, na altura do chassi. Não, ela tem que apoiar o prato todo, senão amassa o prato. É um disco e não suporte. Entendeu? Que coisa. Aí lasca. Pois é. Aí realmente, a dianteira então não vai abaixar tanto quanto a traseira. Pois é. Se fosse dando continuidade aqui na dianteira, já tiraram a roda. Dá pra ter um acesso melhor, pra ver melhor aqui o que fazer. Eu acho que vai ter acesso de duas e devolver as três. Aí pessoal, também dá pra ver ali como é que ficou a mola que tem o suporte de amortecedor. O pessoal tá levantando ali o outro lado pra tirar a roda de lá também, pra gente poder ver o curso do braço de direção. Se vai... Vai tirar não? Não. Quer. Ah, tá. Quer ajuda aí? Sim. Roda mais pra cá. Tá bom, tá bom? É, quando a bolsa estiver lá... Eu acho que vai pegar assim. Vai? Na posição que a bolsa tá ficando ali, assim ela pega. Pega? É. Basicamente assim. Vai ter que subir mais porque ela tá ficando mordida, né? É. Apesar que é sete e meio. Tem o próprio baixo, o próprio fino. Aí vai subindo um pouco mais da frente. O mínimo vai ser isso aqui. Ou seja, a gente tem que andar sempre alto. Botar pra trás o problema é o amortecedor. Tá vendo o eixo aqui, ó. Se desse do lado de lá, tava ótimo. E tem que tomar cuidado com a descarga ali, o tanto que entrar, né? É. Não. Botar aqui, ó. Ela funciona na origem, não. Aham. Entendeu? Eu acho que a melhor solução é botar essa bolsa aí. Nessa posição aqui. Mas quando ensuar, não vai pegar, não? É. Marcar o suporte, ele fechar. Entendeu? Aham. Trabalhar mais, ele vai fechar. E prender aí nessa posição aí, ó. Aqui também. Aqui em cima, meu irmão. Ou mata-carna. É, porque a minha preocupação é aqui, ó. O lugar dela é aqui, ó. Botar aqui. Vai ter pouco custo pra cima. Mas ainda tem alguma coisa mais abaixo ainda. Chorador. Nessa posição aí, ó. Depois do monte de idas e vidas e tudo mais, essa é a ideia do suporte inferior. Vou mostrar um tinho com ele. Aqui ainda tem que fazer um bacalhão aqui atrás. Ah, sim. Tá. Vai pegar debaixo do chassi mesmo, pra não encostar aqui. Não vai ficar em cima de lá, porque lá do outro lado tá pegando no braço de direção. Vai fazer um bacalhau aqui, pra quando apertar não dar problema. E a gente tá aproveitando o suporte do amortecedor, daquele peixe de mola. Vai manter o amortecedor aqui mesmo. Talvez vai ter que abaixar aqui um pouquinho. E aí tá fazendo o superior. Dividir aí. De maneira que deu pra passar a chave. Estou bem. Vai soldar... Vai soldar... Vai soldar isso e isso. Vai soldar o seguinte. Embalhar os parafusos lá, com esse aqui. Aí o caso aqui é que os dois parafusos que vêm aqui não deixam a gente mexer na porca lá, porque fica coladinho com... com o peixe de mola. Então aí aqui, colocou um bacalhau pra... Um calço, na verdade, né? Pra que a gente tenha acesso com a chave aqui pra tirar a porca lá na hora. É... Porque esse aqui vai ficar meio que apoiado lá no peixe de mola. Eita, aqui o negócio só quer focar lá. Eita... Quem tem acesso a chave aqui por baixo e não encosta mais no... no peixe de mola aqui, assim. Ok, ok. O suporte superior também tá quase pronto. Só falta soldar direitinho ali e fazer a mãozinha francesa aqui no meio. Porque senão depois a gente não consegue tirar os parafusos. Ou na lateral. Não sei o que eles resolveram ainda, não. Ai, deixa eu ver. Não, ainda tá saindo um bagulho lá atrás. E aí, aqui dá pra entender se tem o espaço pra entrar com a chave pra tirar o parafuso. Então, pessoal. O suporte superior tá pronto também, ó. Bem espesso pra parafusar. Abriu aqui pra conseguir colocar as quises. Aqui são os parafusos da bolsa. Já prendeu no prato. E a parte de baixo, vocês já viram, né? Eita. Aqui, ó. Então, o parafuso não encosta no peixe de mola que vai tá aqui, assim. E dá espaço pra entrar com a chave aqui e tirar a porta quando precisar trocar a bolsa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri